Oi, meus amores. Gente, eu vou trazer aqui um peso de porta com vocês. Então, eu vou começar a dar medida, tá bom? Já trouxe aqui uma florzinha, até finalizada, ó. Vou fazer mais uma aqui com vocês. Essa daqui eu já adiantei, ó, os fichiquinhos. Vamos precisar de nove círculos para cada florzinha dessa, tá bom? Então, cada círculo desse tem 12 centímetros. 12 centímetros, 12 centímetros a folha. É assim, ó. Dobra e dobra. Dobra e dobra. Ó, fechei e volto. Eu peguei, ó, com duas cores, tá, ó. Eu queria que fosse quatro verde cana e quatro, mas não deu certo. Então, vai ficar assim. Esse fuchiquinho aqui foram todos iguais. E vamos lá, ó, vocês deixam mais ou menos um centímetro, não coloca muito na beirada para não estragar. E é só assim, sobe e desce, até o final. E aí, ó, vocês deixam mais ou menos um centímetro. E aí, ó, vocês deixam mais ou menos um centímetro. E aí, ó, vocês deixam mais ou menos um centímetro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aí, ó, vocês deixam mais ou menos um centímetro. E aí, ó, vocês deixam mais ou menos um centímetro. Gente, na descrição do vídeo tem os meus canais de parceria, eu tenho dois canais, o outro canal está lá. Aqui, ó. Ó, já concluímos, agora é só colocar. Aqui já está cheio, é um vidro de creme vazio, assim vai fortalecer, ó. A gente coloca no meio e fecha. É só puxar. Esse aqui tem 52 centímetros, eu não lembro se eu dei as medidas, então é 52 centímetros. É só puxar. 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 Então, vamos lá, começar a montar aqui a nossa florzinha. Aí, eu venho e dobro, seguro, pego esse aqui, ó, e passo por cima e seguro até esfriar. Tentem fazer, gente, com a linha da mesma cor do tecido, senão vai mostrar. Ó, vamos montando, segurando até esfriar. Esse tecido estava em promoção aqui na minha cidade, ele ficou a 12 reais um metro. Então, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Ó, agora o outro a gente vai ver aqui, tá vendo? Ó, nossa florzinha. Agora, vamos montar, ó. Gente, eu ia esquecendo, ó, isso aqui era uma vasilha, tá? Eu fiz um trabalho alguns dias atrás, cortei essa parte de cima aqui, isso aqui era uma vasilhinha de doce. Peguei o estilete, passei. E vou passar barbante, gente, ó, um barbante cru que tem aqui pra dar um detalhe. Olha, ele é bem durinho, ó. Vai ficar bem legal aqui. Então, vamos lá, ó. Ó, só isso aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês. Isso aqui também vai fortalecer, ó. Vocês façam... Quem quiser também pode passar a fita. Fita de cetim. Vocês podem pegar também a fita... Essa fita do pedaço de tecido, fazer uma fita. Aí fica a critério de cada um. Vou passar aqui meu barbante, que eu já tenho aqui. Tá, ó. Vou até o final e já volto. Ó, ficou assim. Peguei aqui um retalhozinho. Cortar aqui a pontinha. Retalho mesmo, gente, que sobrou. Só pra dar uma fortalecida aqui. Deixa eu ver se já tá o quê aqui. Pra gente colocar assim. Aí passar aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar grande. Vou cortar desse pedaço aqui. Ó. Vou colar aqui, ó. Coloco. Coloco. E aí eu venho e coloco aqui do outro lado também. E passa aqui, ó. E segura. Ó. Fazendo assim que vai ficar bem coladinho, bem firme. Agora vamos lá. Não sei se tá dando pra ver, que aqui é baixinho. Vou tentar aumentar. Vou pegar aqui, ó. Vamos colocar aqui. E vamos colocar as folhas. Então, eu vou colocar a folha aqui. Bem aqui. Ó. Eu vou colocar uma aqui por cima. E uma verde aqui no cantinho. Ó. Aí eu venho e colo a minha flor. E segura. Assim. A folha aqui eu já vou fazer a mesma coisa, ó. Vou segurar aqui a pétala e passar pra cá, ó. A outra. Pra cá, ó. E a nossa verde escura pra dentro. Ó. 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 E venho aqui, ó. Segura a folha pra não estragar e venho aqui na folha, ó. 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 Vou colocar um aqui, tá precisando. Ó. Ó. Um pinguinho aqui pra dar no tcham. Ó. Pronto, lá de cá tá ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou pegar a tesoura e vou colocar bem direitinho lá pra dentro, igual eu preciso. Ó. Nós fizemos de volta, ficou assim. Ó. Tá aqui, olha, gente, eu gostei bastante do resultado. Tá vendo? Tá aí. Espero que tenham gostado e deixe aí o seu joinha. Tchau. Tchau.